Música Salve, salve rapaziada do canal, beleza? Galera, quem não for inscrito, se inscreva, já chega explodindo aquele likezão Mais um videozão pra vocês aqui, estamos voltando pra Goiânia Acabei esquecendo o nome dessa cidade aqui E é isso aí galera, quer deixar um salve rapaziada do canal, vou ser ligado no Discelino 62, diretamente De Goiânia, Goiás Molezão pancada galera, né? Graças a Deus, o acidente lá não aconteceu nada, né? Tô de boa, graças a Deus O motocicleta tá aí mano Galera, me dá uma força galera do pão encolado Né? Me deu uma força lá, me ajudou bastante aí, véi Né? E... Graças a Deus, véi O motocicleta tá aí na área de novo E é isso aí, véi Minha motocicleta é... Sabe, eu gosto demais de moto, mano Gosto demais, é perigoso, todo mundo sabe que é Mas moto é minha paixão, véi E eu gosto demais Alô Barbosinha, quer deixar um salve ao Barbosinha também Pra toda rapaziada no Horizonte do Bequim? Zé Neto Canal parceiro de Roberto Mato, filmador Nando Jim Geis de um falhado E Naldimala Fixa 7000, Fabiano da MT Galera topa aí, né? Teus Também Se ligado aí no nosso canal Valeu, galera O canal tá crescendo Galera nova que tá se inscrevendo agora Obrigadão, galera Pela força Né? Valeu mesmo Galera top, galera massa aí Jotacis Olha lá o Jotacis Obrigado aí pela força Também O irmão dele lá Rodrigo Assis também Valeu E é isso aí, galera Vamos que vamos É nós tamo junto Hoje o rolezão foi pancada, véi Cara, top demais o rolezão Né, cara? E é nós tamo junto Você é ligado no Juscelino Meloz Diretamente aqui de Goiânia, galera Na verdade aqui não é Goiânia, né? E agora elas já Vazaram, véi Agora elas tentam acompanhar aqueles caras Porque os caras já vazou, véi E é isso aí, rapaziada Lando no horizonte Sabe o botão da rapaziada Traga lá no canal O canal top lá E não é demais Não é uma força lá no canal Do Enau de Marla Olha lá, mano Você é ligado no Juscelino Meloz, cara? E vamos que vamos, rapaziada Cara, a moto esses caras tá andando pra caralho O cara colocou o Cebtec Infinito Cebtec Nas... Nas motos deles, véi O bote o cara tá voando, mano Caceta, véi Burac, mano Caceta, véi Caceta, véi É isso aí é nóis, tamo junto, galera Nossa, os caras já tá... Cê é louco, cara Caceta... 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 Caraca, véi Caraca, véi Caraca, véi Caceta... 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 E vamos que vamos, nós tamo junto, hein, galera Inscreva lá no canal do Nanduji também, galera Dá uma força lá O X tá vazado na frente O X tá vazado na frente O X tá vazado no Nanduji também Bora, faia Bora, faia O X tá vazado no Nanduji também Vocês falaram que minha moto Manda ajuda, quer dizer, cara Eu passei, vocês vão te passar, velho Pode passar, mas eu tô na cola Eu tô na cola, velho Eu tô na cola, malandro Eita, lancheira Pode passar, mas eu tô na cola, mano Aqui tá só o luxo Alô, rapaziada Retão, velho Tá ventando pra caramba, velho Esse cara é meio atrás que é meio voado, velho Esse cara tá vindo aí que tá vindo voado, velho Daqui a pouco eles passam de mim Mas hoje eu vou dar trabalho pra eles, velho E aí E aí E aí E aí E aí Ó o bicho Ó o bicho pegando vaca até de carro, velho O cara é fora Pegando vaca de carro, seu viado Ó o bicho pegando vaca até de carro, velho E aí 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 O peguinha tá doido, moleque O peguinha tá doido, moleque O peguinha doido, malandro Ota peguinha Eu tô lembrando que eu tô com escapamento de G-Moto, hein, galera Tô com escape de G-Moto Ope, ainda não Que cari Ah, eu gostei! Eita, mas o Almi tá foda, hein, mano? Nossa, eu tô indo. O cara é doido, mano. Vai pegar coisa de vaca de carro, velho. Pô, esse Almi tá foda, hein, mano? Só bota o anex também, eu vou te falar. Ixi, eles tão brutos, filho. Olha o Gê espalhado, olha o Gê espalhado. Eu vou passar pertinho dele. Eita, mas o que é? Eita, não. Tô na cola, tô na cola. Tô na cola, seu paiado. Os caras foram, os caras desacreditam da minha faca. Poxa, eles foram até passar, velho. Eles desacreditam da minha faca, tô demais, esses caras, velho. Os caras desacreditam. Os caras desacreditam da minha faca do zero. Bora, Gê sim, bora, Gê sim. Pode adiantar, mano. Eu tô na sua cola, velho. Bora, cara, eu tô colado. Vai. Ixi, o Corbito aí tá fora, velho. Espanhado hoje esse. Esse espanhado. Eita, lasquei. Agora o bicho vai cortar. Agora os caras... Agora os caras subem da minha frente, velho. Eita, lasquei. Tá maluco, cara? Ó, vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai. A disputa tá feia, menino Ai, cara, olha que esse cara é fora, ó O paiado GG, esse paiado Bora, paiado, bora, gente Hoje tá acerrado, mano Hoje tá acerrado Hoje tá acerrado Não vê, não Tá maluco? Ah, ah, me chama de rondeiro agora Me chama de rondeiro agora, seus vagabundo Ai, véi Vocês, vocês é foda, bicho Você desacredita da, da, da Não Você desacredita da, da, da Vecto Zero Você viu? Tá bravado, você é muito vagabundo Você, vocês é foda, bicho É, véi É, véi Você é doido, véi Vamos falar Mano, desacredita da vermelhinha, da Lovadeus Desacredita agora aí Ai, cara Que perguinha Top é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Falou, valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Você vai se lascar Ninguém quer comprar FNICS e SEVITEX Você está lascado O Almi falou O Almi falou Que o G-Montinho Ia ficar bom Valeu, Almi Pela dica Falou que eu sou rondeiro, Almi Me falaram que eu sou rondeiro Véi, sem vergonha Falou, galera Viquem com Deus E até o próximo vídeo E aí, nós estamos juntos